Música Bom queridos, estamos aqui novamente para compartilhar algo de Deus, que Deus tem colocado no nosso coração. Queremos transmitir para você também, amém, nesse momento de meditação, essa nossa meditação. Estamos falando sobre missões, evangelismo, você que está no campo missionário, espero que esses vídeos sejam de bênção para a sua vida. Você que está se preparando para ir ao campo, tá bom? Espero que cada vídeo possa ser bênção para a sua vida. Bom, o texto de hoje é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Vamos ler, abra sua Bíblia aí, eu vou ler em espanhol, minha Bíblia está em espanhol, e você vai ler aí em português, tá? Se você também, você tem uma Bíblia espanhol, acompanha a gente aí na leitura. É apenas um versículo, tá? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Enquanto você procura aí, vamos, eu vou aqui, colocar aqui na nossa barra aqui, na nossa tela, o nosso blog, tá? Você pode se inscrever no nosso blog, esse também é o nosso endereço do nosso canal do YouTube, dá uma olhada aqui, www.youtube.com barra pastorpeniel, você pode procurar lá, pastorpeniel, tá? No YouTube, inscreva-se, aperta lá o botão, você que tem um canalzinho, aperta o botão inscrever-se. E aí tem uma outra ferramentinha que é muito importante também, é você colocar, receber notificações, tá? Você aperta aí, e aí, quando a gente subir o novo vídeo, você vai estar recebendo essas notificações, tá bom? Também nós temos o nosso, nosso e-mail, aqui o nosso e-mail, pastorpeniel, arroba, hotmail.com Você pode, manda um e-mail pra nós, tá? E aí que nós vamos guardar o seu e-mail na nossa lista, pelo menos uma vez por mês, a gente tá escrevendo sobre o nosso trabalho, os novos vídeos e tá, pedido de oração, alguma coisa, pelo menos uma vez por mês, a gente tá escrevendo alguma coisa e nós vamos estar mandando pra você informações com detalhes do trabalho que nós estamos fazendo aqui, amém? Vamos lá pra nossa meditação de hoje, tá? Primeiros Coríntios, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte, O ponto de pensamento aqui é o seguinte, como que as pessoas estão olhando você? Você, quando vai pra um campo missionário, eu acho que você, quando estudou, se você teve uma preparação de missões, você deve ter estudado, visto algo sobre, em missiologia, sobre a cosmovisão, né? Que é como as pessoas estão vendo o mundo, como as pessoas estão vendo o mundo. Então, é muito importante você entender como as pessoas estão vendo você, como elas olham você, a sua atitude, como é que elas estão olhando você. Você tá saindo do Brasil e está indo para um outro país, ou você já saiu do Brasil e está indo para o outro país. Você está indo para um país que, com certeza, a realidade vai ser diferente do Brasil. O Brasil, ele vive uma realidade de evangelho ímpar em relação aqui aos outros países da América Latina, em relação à Europa. Se você não sabe, o pessoal do leste europeu, o pessoal da Rússia, Eles estão entrando nos vídeos dos missionários e dos evangelistas do Brasil e da América Latina para observar como a igreja da América Latina tem trabalhado e eles procuram fazer o mesmo por lá. Porque lá não vive a mesma realidade daqui da América Latina. Eu tenho conversado com alguns evangelistas e alguns missionários e irmãos de lá mesmo, da República Tcheca, da Rússia, da Ucrânia. E esse pessoal fala, olha, pastor, a gente entra em conta, a gente está sempre vendo os vídeos, isso anima a gente. E a igreja brasileira e a igreja sul-americana, da América, a igreja cresceu muito e nós queremos isso para cá também. E eles olham o que você está fazendo, muitas vezes através do YouTube ou daquilo que você está postando no Facebook, né? Eles estão olhando, tá? Então, meu querido, como é que as pessoas estão vendo você? Essa é a pergunta. Agora, algo muito interessante. Quando você sai do Brasil, você, saindo do Brasil, você vai para um país ou mais pobre ou um país mais rico do que o Brasil, tá? Então, quando você vai para um país mais pobre, eles vão olhar para você como alguém que tem dinheiro, tá? Alguém que tem dinheiro. Porque você sai do Brasil, por mais que a gente saiba que o Brasil é um país pobre, mas quando você vai para um país mais pobre do que o Brasil, as pessoas olham para você como alguém que tem dinheiro, tá? O fato de você sair do Brasil também é uma situação. O brasileiro, quando tira o passaporte e quer ir para outra nação, e, ah, eu vou para lá, vou para cá, vou viajar, vou para... Vou viajar, vou sair do Brasil, geralmente os outros brasileiros olham para você como alguém que tem dinheiro e que está viajando, né? Porque quem sai do Brasil e tira passaporte, que já é um documento caro, e você sair do Brasil e voltar e tá, isso é para quem tem dinheiro. Isso o brasileiro vê assim. Existem muitos países pobres que quando a pessoa sai do país deles, estão buscando a oportunidade de vida. São pessoas que não têm oportunidade nenhuma no seu país, e ir para qualquer outro país é um meio de ter oportunidade de vida. Isso está dentro do que é a cosmovisão. Quando você vai para um país mais rico, a situação é diferente. Os países mais ricos, as pessoas olham para o latino e para o brasileiro como alguém que vem buscar uma oportunidade de vida. Porque o Brasil é um país pobre e o pessoal sai do Brasil para ir para esses países mais ricos com o objetivo de buscar uma melhor vida, um melhor emprego, ganhar melhor, né? Então, nisso tudo é formada uma visão de como as pessoas vão observar e olhar você. O apóstolo Paulo diz assim, tenha, que os homens possam olhar para você, que os homens possam ver em você, seja aqueles de país pobre, ou seja aqueles de país rico, que eles possam olhar para você e que eles possam ver em você um ministro de Cristo. E aqui eu quero enfatizar uma coisa, essa palavra que é usada em grego, a palavra ministro, é usada a palavra upereste. Nós sabemos que a palavra servo ou escravo, que ministro vem daquele ministrar, vem de servir também, o servo e o escravo tem várias palavras. Tem a palavra doulos, tem a palavra diáconos e tem a palavra uperestes. O uperestes era aquele que trabalhava duro, o upereste era aquele que levava a carga dura, aquela, a carga, era o uperestes, né? O upereste era chamado, vou dar aqui um exemplo para você, aqueles navios a remo, lembra os navios a remo do filme, filmes antigos, aqueles filmes tipo Ben-U, né? Então, o navio tinha vários andares e o pessoal, o povo da elite, o povo que pagava passagem, ficava nos andares de cima, mas lá embaixo ficava um monte de gente ali, ó, que eram os escravos, remando. Tinha um camarada com tambor, bom, bom, você já viu isso aí, né? Bom, aqueles filmes antigos. E aí o pessoal remando, remando. Você sabe como é que era chamado aqueles escravos? O upereste. Os escravos que quebravam pedras para formar a estrada na época de Roma, você sabe que as estradas na época de Roma eram conhecidas como as estradas bem retas, né? E bem que as carruagens passavam ali correndo, então não era, não tinha aquele desligo, era bem, parecia um asfalto, vamos falar do asfalto nosso hoje, né? Mas o pessoal que quebrava as pedras para formar aquela estrada era chamada de upereste, eram esses escravos que faziam o trabalho duro. E o apóstolo Paulo diz, olha, que os homens vos considerem como o upereste de Cristo. O conceito de ministro hoje em dia, o ministro do governo, a gente já vê aquelas pessoas que tem gravata, né? O governo preto, carro oficial, aquele monte de batedores, né? Aquela pompa, aquele luxo todo, né? Não, mas os ministros do governo é quem faz o trabalho duro para o presidente. O presidente está ali, ó. Ele tem a ideia dele, né? E ele tem as ideias dele de como trabalhar com cada área ministerial do ministério do governo dele. Mas não é ele que está quebrando a cabeça ali, né? No ministério da educação. Não é o governo, não é o presidente. Ele é o responsável pelo aquilo ali. Mas sabe quem está quebrando ali? É o ministro. O ministro do governo. Então o apóstolo Paulo, ele fala que os homens vos considerem. Meu querido, seja lá onde você estiver, que as pessoas não te considerem como um empresário. Que as pessoas não te considerem como alguém que só quer dinheiro. Como alguém que só quer tirar dinheiro. Como alguém que só quer viver bem. Que as pessoas não te considerem como um fariseu. Que chega no lugar falando uma coisa, mas vivendo outra. Mas que as pessoas te considerem como um ministro de Cristo. Aquele que trabalha duro por causa de Cristo. Amém? Você que está indo para o campo também de missões. Meu querido, concentre-se nisso. Concentre-se em viver pelo Senhor. Claro que a gente não vive pelo que as pessoas pensam da gente. Mas o fato da gente viver uma vida em integridade diante de Deus. As pessoas vão tirar uma conclusão daquilo que nós somos. As pessoas vão tirar uma conclusão daquilo que nós somos. E que as pessoas possam te considerar como servo de Deus. Que possam olhar para você. Que os seus familiares possam olhar para você e falar assim. Olha, ele é um servo de Deus. Essa é uma serva do Senhor. Porque começa dentro da nossa casa, a nossa vida, a nossa missão. Começa dentro da nossa casa. Que as pessoas vos considerem, que os homens vos considerem como ministro de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que a obra missionária, que o trabalho evangelístico que Deus tem colocado na sua mão, possa ser prosperado cada dia mais e mais. Que a glória do Senhor seja sobre a sua vida. E que o Espírito de Deus possa te guiar, te orientar em tudo, em tudo. Mas mantenha-se nessa posição de servir ao Senhor. De fazer a vontade do Mestre. Que Deus te abençoe. Amém. Legenda Adriana Zanotto